Pessoal, eu acabei de encontrar um produto, na verdade é um shampoo, que ele tem mel na composição, como assim? Ó, então acompanha esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês essa novidade que chegou, diferentão, e além de tudo, gente pra caramba, então se liga só! Ó, a gente tá indo agora pra área, então, da lavagem, aqui tem estacionamento, os alunos podem deixar os carros aqui, os clientes da loja também, que é uma novidade, é um lançamento, tá? Mas se liga, nossa senhora, o puro mel, olha isso, se liga nisso aqui, o puro mel, será que tem gosto de mel? Ah, não vou experimentar não, vamos testar agora! Gente, sem mais delongas, eu quero mostrar pra vocês esse cara que chegou aqui, ó, é o Det Honey, eu zoei, brinquei um pouquinho com vocês, lógico que não tem mel na composição, mas é um shampoo automotivo, detergente automotivo, extremamente concentrado, ele promete aqui uma diluição de até 1500, então vamos testar pra ver se realmente ele faz uma boa espuma, se ele limpa, se ele é eficiente. Até mesmo antes da gente testar esse produto, eu quero mostrar pra vocês o rótulo, que é um rótulo muito fácil de ser interpretado, pra você que gosta de cuidar do seu carro, pra você que é profissional, vai olhar um produto como esse aqui, vai saber exatamente como usar da melhor forma possível. Então aqui no rótulo, ele ensina a diluição correta no balde, a diluição correta pra aplicação direta na luva, ele também ensina na Snow Fun, né, ou na shampoozeira, tá, então fica muito fácil, tem uma tabela de diluição aqui, ó, onde fala certinho como você tem que utilizar. E eu vou seguir essa indicação aqui da tabela. O Det Honey pede pra colocar na Snow Fun apenas 5ml pra 1 litro de água, que isso seria uma diluição de 1 pra 200. Eu vou fazer aqui o teste agora com vocês. E como é um produto extremamente denso, eu vou precisar diluir ele antes aqui, pra depois colocar lá no reservatório, tá? Ó, então aqui tem 1 litro de produto, eu preciso diluir antes, porque é muito denso, se eu colocar direto aqui no recipiente, a gente não consegue fazer a diluição da melhor forma possível, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar apenas 5ml. Isso aqui, ó, já é o suficiente pra esse Snow Fun. Vou mexer aqui com o pincel detalhador. E aqui a gente tem que se certificar que realmente diluiu todo o produto, até mesmo pra não entupir Snow Fun, nada do tipo, tá? Lembrando que foi apenas 5ml de produto. Ó, isso aí, ó. Essa aqui é a espuma. Lembrando que foram apenas 5ml de produto, tá? E qual que é a ideia do shampoo? Ele é extremamente denso? Sim. Ele não fez muita espuma, mas olha quanto tempo ele fica na superfície. Então isso aqui é interessante pra gente saber que é um produto extremamente lubrificado também, que você vai fazer a esfregação e ele não vai promover nenhum tipo de risco. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de shampoo, vou colocar mais 5ml. Pra gente ver o rendimento. E depois eu vou testar também numa Snow Fun manual. Essa lavadora que a gente usa, ela também é uma lavadora que solta bastante água, né? Então tudo vai influenciar. Ó. Olha isso. Essa espuma foi top. Essa espuma ficou surreal. Olha isso aqui. Olha como que ela prende na superfície. A gente vai fazer uma esfregação aqui com a luva pra ver, mas... Olha que espuma muito bonita. Vou pegar essa luva aqui, vou condicionar ela um pouco. E aí eu deixo a pergunta aqui pra vocês. Que cheiro que vocês acham que tem esse shampoo aqui? Lembrando que o nome é Detronin, hein? Que cheiro que vocês acham que tem? Pessoal, aqui a gente fez basicamente o uso de 10ml de produto apenas. Pra chegar numa espuma densa como essa daqui, ó. É uma espuma muito boa mesmo pra se trabalhar. Nós como profissionais sabemos que a espuma, ela ajuda principalmente nisso aqui, ó. No momento da esfregação pra não promover nenhum risco. Então, acredito que vai servir muito bem pra você que é profissional. E pra você que gosta de cuidar do seu carro, vai ser um shampoo com valor muito acessível. E que vai render bastante pra vocês também. E até legal da gente comentar também, que eu não tive dificuldade nenhuma em remover a espuma também da superfície. Então, com tudo isso a gente ganha tempo pra finalizar o carro, né, mais facilmente. Então, ó, foi super fácil também de remover a espuma. Agora nós vamos testar com a Esdonfone Manual da IK. Aprovada! Pessoal, e esse aqui foi o Detrone, o detergente automotivo da FSE. Se você quiser conhecer mais, acesse o nosso site, logetp.com, que você já vai encontrar esse produto disponível. É lançamento e já tem aqui na Loge TP. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal